Shalom! Como vocês sabem, a nossa família está crescendo e a gente quer compartilhar com vocês se vai ser um menino ou uma menina. Sim, vocês estão preparados. Vamos descobrir. Então, é um menino, é um guri. Vocês podem mandar sugestões de nomes aqui nos comentários. Muito, muito obrigada por todas as lindas mensagens que vocês têm mandado. Um grande beijo e até a próxima.